O arremesso, arremessou lá dentro, vai tirar o peixe mano Aí ó, pega essa Arremessou lá dentro Galera, um arezinho no Araguaia, busquei o bicho lá dentro Agora vamos fazer a soltura no mesmo lugar Olha a soltura do bichinho É isso aí, é bem pra esse canto, viu galera